Eu sou Armindo de Moura, eu vim de Santa Catarina, cidade de Mandaí, e eu me direto para Vila Rica. Eu morava lá, e lá tinha bastante filhos e pouca terra. E aqui eu achava que estava a colocar todos os filhos aqui. Foi a minha intenção de vir para cá para colocar os filhos tudo, para andar rolando de perdiz, porque muitos não pensam nos filhos. Aí eu vim para cá, coloquei os que não dei isso tudo, dei um pedaço de terra para cada um deles. Primeiro eu vim para cá para ver a terra como é que era, que é um corretor da empresa. Vim me trouxe para cá para ver o lugar, ver tudo, como era a situação, que as pessoas iam se colocar. Aí eu voltei para lá e decidimos, permutei uma terra por terra aqui. Aí eu ganhei um etário lá e ganhava quatro aqui, e ganhava um terreno na cidade naquela época. Em 1985, vim para Goiás. Foi boa a viagem, graças a Deus, tudo tranquilo. Naquela época tinha asfalto, mas de paraíso não tinha asfalto nenhum. De paraíso para cá era tudo estrada de chão já. Só pegava os termédios no Paraná e passava aí tudo era asfaltado. Só de paraíso para cá não tinha asfalto. Foi tudo estrada de chão naquela época. Tudo no F1000, parava, perdoitava, foi o meio-dia para ir parar para conversar, descansar e conseguia a viagem. Diferente, só que eu nunca desanimei. Cheguei aqui sempre animado. As pessoas desanimassem a família também. Chegamos aqui e pegamos a malária, rapaz. Nós não esperávamos, sabe? Uma malária em cima da outra. Na época eu era vereador lá. Veio 35 famílias daquela cidade. Vamos daí para cá, João. A maioria voltou para trás. Pegaram aqui, pegaram. Teve gente que nem desceu dos caminhões. A família do Spinoff voltaram para Goiânia e lá pegou fogo no caminhão. O que morreu, ficou só dois no caminhão. Aquele que morreu, queimou três famílias tudo. Aí os demais que ficaram aqui, uns foram desanimando e foram voltando para trás. Fiquei eu e três, quatro famílias só que ficou. Que vieram de lá para cá. A família dos Vicente, do Chaitão e os Simms, Guereninho. Aquilo era também de lado. Os que ficavam mais voltaram para trás. Não se adaptaram, né? A dificuldade era grande. da estrada aí. Já saíam com a caminhoneta, com o macaco e uma plancha grande para macaquear porque ela afundava e não saía mais, né? Então os pés carregam um pranchão junto para botar o macaco para levantar a caminhoneta para sair, né? Foi sofrido. Não foi fácil, não. Naquela época chovia muito. Chovia todo dia. Não é que nem agora. Era muita chuva? Todo dia, todo dia. Armava a temporada e desanava. Tava vizinho e clareava de novo. No outro dia de novo. Chuva e chuva. Chuva e chuva. Vocês vieram para plantar? Plantar. Abrimos mato. Eu derrubei naquela época que cheguei aqui. No primeiro ano eu derrubei, foi 23 de mato que derrubei. Vinha com motosserra, equipamento com tudo, com pião. Mas era tão chuvoso, homem. Se o milho caía junto da tela, ele plantava e vinha embora sem enterrar no chão. Tanto que chovia, né? E aí plantava o milho e depois o capim? Plantava o milho e botava a semente junto com o milho. Tasseia três pés, mas quando o milho secava, subia aquela braqueira velha e tapava tudo. Tem lugar que quase nem dava para coer o milho, homem. Subia lá em cima, rapaz. Ninguém aguentava. Depois quando fomos coer, eles tinham que quebrar o milho da manhã todo dia, e amontoar e fazer um chiqueiro de pau e roda. Os porcão vinham lá e comiam tudo de noite. Que tinha porcão, cara. Deus o livre. Fazia nuvem. Então se você não fazia isso aí, eles comiam tudo. Tanto porco que tinha. Qual era a dificuldade que enfrentavam? A dificuldade maior era a malária. Malária era a terrível, rapaz. Malária, malária. Morreu muita gente de malária. Quase que comparado ao coronavírus, né? E depois na derrubo de mato morreu muita gente. Só não tinha experiência com a minha perna aí, olha. Foi na derrubo de mato. Estava derrubando bem ali em cima. Deveu uma favela e a favela caiu e tinha se apagordado. Quando ela caiu, me pegou e me jogou lá de volta. Eu caio de costas, bateu no chão e bateu na minha perna. Aí virou que seria a favela que fica debaixo. Aí eu fiquei no meio dos dois paus lá. Pela quebrada. Era uma coisa de perigona. Até hoje, né? Esse dia morreu um cara lá no chão. Aí levaram lá para o Dr. Juarez. Chegou o Dr. Juarez. Eu estava debaixo de borracha, abriu o cotone, limpou, fiz uma limpeza na perna. Aí ele botou lá numa cama. Aí eu senti de noite para colatejar. Dois dias, ele veio e sentou no pé da cama. Diz, olha, onde é que você veio? Ele manda aí, o recurso maior é Chapecó. Vou ter que mandar você de volta para lá. Por que, Dr. Juarez? O meu recurso que eu tinha acabou, rapaz. Está entrando infecção na tua perna. Daí ele chamou o Dr. Carlos Pérez. Veio lá, sentou e eu... Diz, vou ligar para o meu pai em São Pedro dos Ferros. Ligou para o pai dele. O pai dele mandou um avião de aeronáutico. Era aqui. Era 11 horas. Foi uma hora que estava o avião com a equipe médica. Pegaram e levaram para Brasília. Me largaram lá, rapaz. O hospital vai estar tão lotado que eu fiquei 15 dias dormindo. O meu travesseiro era malo embaixo de uma beliche do outro. Não tinha lugar. Aí eu estava lá, com a perna daquele jeito. Infeccionada. Aí eles queriam cortar a minha perna fora. Aí vinha uma irmã e ele disse não deixe cortar a tua perna fora. Ela apodreceu a ferida e já está regredindo. Ela não passará a perna. Aí eu fiquei lá deitado. De repente, lá na altura. A Cassi do Maldano, deputado federal, apareceu lá. Eu era vereador na época que eles se elegeram lá com a Cassi do Maldano. Me lembrei dele. Aí entrou uma mulher que também estava com o marido da perna quebrada lá, de Minas. E eu precisava falar com o seu óbvio, seu deputado aí. Me dá a tua nitidade, eu vou lá para você. Ele disse, foi lá. Aí devolveu o assessor dele. Chegou lá, eu contei, a senhora ligou o Cassi do Maldano. Pegue ele e ele vai para São Paulo. Ele disse, não é isso, eu quero. Isso é isso, eu estou maltratado, muito mal cuidado. Deu prazer. Meia hora me levaram para um apartamento primeiro. O Cassi do Maldano veio o assessor dele e chamou a deputada do hospital de atenção. Aí comecei a se tratar desse projeto. Mas assim mesmo, fiquei ainda dois meses e pouco lá em Brasília. De lá que eu vim embora. Aqui está tudo aberto ainda. Aí eles, antes de vir, botaram tração na perna para puxar para o osso, canalizar o osso. Aí eu estava lá e puxou a perna, daí veio os médicos e disseram, pode canalizar a perna, vai achar que agora o osso está canalizado. Eles disseram, eles vieram lá e não fizeram. Quando vieram da madrugada, estouram aquela bichinha, e dão uma moragia. Chamaram o médico, e dizem, agora é só empaixar a perna dele, não tem mais que fazer tração. E quando assarar a perna de novo, aí vamos ver o que nós vamos fazer. A comida era alta, eu vim embora, vai me voltar, quando tiver cicatrizado. Eu não voltei mais rapaz, porque um morenão cuidava lá dos rapazes, olha, osso de canela, o osso mais horrível para aceitar platina. Ela caminha, não para no osso, naquela época. Eu vim embora, não voltei mais rapaz, saírei e fiquei aqui mesmo. Mas não foi fácil né. A maioria, todo mundo começou a criar gado, porque era a saída do povo. Já começava, derrubava o mato, e já formava pasto para botar o gado em cima. Aí já vinha os compradores de bezerro, comprar os bezerro para ir para a recria. Eu na época vim para cá, eu montei uma ceraria na fazenda. Montei uma ceraria, aí eu derrubava o mato, queimava, aí tinha só, eu tirava toda a madeira de cima. Já saia que estava tudo fora. Depois foi plantado, não dá para tirar mais. Aí foi que estava tudo plantado, ficava desplantado, e começava a cerrar a madeira. Cerrava a madeira, aproveitava... Aproveitava a madeira toda, não perdia nada. Aí eu ia lá, eu enchia, que eram tantos, portava. Me dava a bitola e tudo, cerrava tudo direitinho e entregava para ele. Ele ia lá, pegava lá. Aí eu pegava o dinheiro da madeira e comprava bezerra com vaca e soltava no pasto. Seria muita madeira para o povo aí, Roda. O senhor acredita que valeu a pena? Valeu. Valeu a pena por causa que a madeira ia se perder tudo, ia tudo embora. Naquela época precisava pagar imposto. Aí depois, quando começou a tentar que ele ia pagar imposto, eu parei, não compensava. Seria pequena, eu ia pagar tanto imposto. Mas eu cerrava a madeira que tinha que fazer, eu cerrava e cerrava. Eu cerrava e cerrava.